Assunto Nihato Russe Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral Iametinaro Fim da Semana Nê. Turgovernante Nê Medida Recuperação Econômica Nê Begoverno Implementa Lio Russe Atribuição Sexta Básica Roditulum População Grupo Agricultor Nô Companhia Cira. Também Sexta Básica For Prioridade Lio Ba Produto Local Mãe BC aumenta o produto e importação Nê Becercula Onayalosa, Kiosque no Mercado Nacional Cira. Programa é dané, governo foi atitudum, está aí datã, família Cira, Rony Membro Família Cira. E tem a maluco empresário Cira Nê Be, halocirne negócio, ira distribuidor, ira armazém, ira loja Cira. Importante é da Tâmaca e tem a produtora Cira, todos nós, ira. A gente pode ser Jare, ira pateca, ira coto, ira mantolo, ira foz. Programa Sexta Básica Governo Lança Onayá e Aposto Administrativo Metinaru, Município Dili, e a Sexta Loro Nuno Resengito Fulam, Outubro Liubá. Nosso é distribuidor calendário Nê Begoverno Defini Onayá. Gasparinha de Sousa, Dilma Suzeti, Ziemén.